Pessoal, aqui dentro do estande da Chevrolet, a gente está no veículo mais vendido do Brasil, o Chevrolet Onix. A gente vai mostrar para vocês que ele tem algumas particularidades, por exemplo, tem a central multimídia, tem um sistema de som. Aqui no Salão do Automóvel, eles costumam trazer carros completos, a gente vai mostrar como esses veículos também têm a oportunidade de receber novos acessórios, como, por exemplo, a automatização dos vidros, dos vidros elétricos, das travas elétricas e também na parte externa. Vamos dar uma olhada lá fora para vocês verem? Olha só, a maioria desses carros vem de fábrica sem os sensores de estacionamento. Também é uma oportunidade para o nosso mercado. E também na parte de iluminação, vem ver aqui na frente. As lâmpadas podem ser substituídas por lâmpadas de LED, como nós temos aqui, tanto nos faróis quanto nas milhas. E uma outra oportunidade, que a gente não pode deixar de mostrar, olha aqui, é o protetor de soleira. Também a maioria dos carros vêm sem ele de fábrica.